Depois de revelar para vocês minha nova M9 Oceano e gravar a reação dos meus amigos ao verem essa faca aqui do modelo que é, é simplesmente a mais cara do Brasil, hoje eu vou jogar. Jogar minha primeira partida com ela com tudo no máximo. E de quebras eu montei um outro kit muito insano também. Nessa partida, do lado do TR, eu usarei minha Vice Gloves Factor New com M9 Blue Jam, kit que totaliza de 60 a 70 mil dólares. E do lado do CT, uma Pandora Gloves Factor New com uma caramba de safira de corner quase que perfeito. E esse outro kit também totaliza aproximadamente 70 mil dólares, porém, nesse caso, a luva é mais cara que a faca. Inclusive, qual que vocês acham mais bonito? Comentem aí, Pandora com Safira ou Vice com Blue Jam? Rapaziada, ó, tô enviando aqui essa faquinha agora pra onde vocês me preencheram daqueles formulários onde eu só quero conhecer um pouco mais de cada um. E aí na descrição tem outro formulário, formulário que eu faço perguntas básicas, como a sua idade, seu WhatsApp, o que você faz da vida. Boto punheta mesmo! Quantos anos você tem? Enfim, quem puder responder o formulário, eu vou deixar o link aí na descrição e aí eu só peço pra não responder mais de uma vez. Responder mais de uma vez, já não tem chance de ganhar a skin. Então responde aí na moralzinha, uma vez, é um formulário importante, mano, de verdade, tem muita coisa boa vindo em breve, eu não posso ainda falar muito sobre o assunto. Porém, preenche o formulário, me deem a oportunidade de conhecer um pouco mais vocês e confiem no país. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cochum337, bora! Bora jogar! Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. t-drop.com, link do site e do formulário na descrição. Ó, mano, eles gostam, eles não jogam muito Inferno, eles jogam mais Mirage, que a gente já vai banir, e eles jogam muito Anciente também. Daí agora eles vão tirar Inferno, eles vão tirar Nucky, que eles não jogam quase nada, Noobies, e vão tirar Inferno, vai sobrar pra mais Anciente e Vertigo. A gente vai acabar jogando uma Anciente. Eu faço a leitura, eu faço a leitura pelos gráficos aqui. Não, se bem que Inferno eles puxam bastante, ó. Hum, Inferno, né? Vambora. É Ruxa de Tapete, é isso? Ruxa de Tapete, Ruxa de Tapete. Vai, então vamos. Nossa, correndo e pulando aí, Vídeo, vai. Bombe, Xuxa, dois bombe. Eu já não fiz nada, já não fiz nada. Meu Deus, tem um Xuxa. Boa. Calma aí. Três, dois. Sabia que ele ia acontecer, ó. Um Xuxa. Xuxa, é o último, é o último, que susto. DHS. Vamos. Joga. Prefire, o nome disso é Prefire, pra quem não sabe. Rapaz, o Moreno tá ignorando, pô, caralho. Vamos ganhar MW, namorado, tira desse azulzinho, cinza aqui, velho. Bora, 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 bora. O roxo, no mínimo, né? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Ô, Dog, mas tu joga mais que isso, o problema foi que tu queria gravar a Vídea e avacalhou no teu MDT, rapaz, isso. É, isso não dá pra negar, mano. Vou ficar aqui na banana costa, galera. Boa, boa. Mais um fonte, mais um fonte. É stack B, stack B. É stack B, galera, triplo último. Dez de vida aí. Nossa, meada, meada, meada. Agora tá com dez de vida. Triplo. Boa, Gui. Caraca, não é possível que o cara fez isso com, mano, um revólver, velho. Banana pra caramba aqui, tá duro, viu? Cara, eu acredito que tem um eco dos caras. Não é não, velho. Tem um armado, tem um armado. Armado, 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 arrumou, arrumou. Voltou, voltou pro campo, voltou pro campo, voltou pro campo. Batei um aqui. Ih, humilhado, pai. Eu humilhei um aqui, viu? Ele se aposentou, praticamente. Ó, vou bangar aí, vou bangar aí, que é bangar aí, que é bangar aí. Bangar, bangar. Calma aí, calma aí, calma aí. Bangar. Calma, calma, vamos bem, então. CT tá esmocado? Cala aí, CT. Mano, tem gente que não gostou. Achou que perdeu a essência do CS, mas eu acho que, mano, MR12, assim, o jogo acabando 13 tá uma delícia, pai. Acabou, mano. Tá muito bom. Dá pra jogar mais CS com a mesma emoção de sempre. O pai joga demais. Gostosa demais! A roupa que é lausa em casa é mais bonita que as suas gias demais. Ó, vou fazer uma smoke e B, galera. Essa daqui pega CT e pega... Ó, essa bang, siga essa bang aí, vírus. Confia, vou bangar. Bang aí. Tem um nip, um nip já cá. Vamos. Pega C4 lá, pega C4 e vai B, galera. B é nossa. B é nossa, hein? Ah, tá nip ainda, tá? Pode estar vindo bem. Nossa, humilhado. Ô, pai tá jogando hoje, sem verão. Boa, rapaziada. Eu não mereço esse ranking, não. Eu não mereço esse ranking. Se você acha que eu não mereço esse ranking, comenta aí o ranking que você acha que eu mereço. Tripla e o tripla. Estiro tripla. Meu Deus, não tem pra cá. Eu já percebi. Pão de MW. Qual a calma? Já foi, já foi. Quer trocar de arma? Faz uma KCT. Ixi, calma aí. Acabou o smoke, boa. Pega a C4. Cadê a C4? Boa pergunta. Mais pra frente, mais pra frente. Tá pra banana, tá pra banana. Boa. Troca de arma aqui comigo. Tem banana, eu acho. Acabou a bala dele. Pegou. Cach... Valeu. Valeu, rapaziada. Tamo junto, mano. Um round, né? Ok, né? Quem nunca vai perder um round? Comprar pra todo mundo uma attack linezinha aí, um colete um, dois, sei lá, o que der. E, mano, estoura esse meio pelo MF com tudo. Meio MF, me piarro. Coloquei xuxa, eu banguei uma. Peru, 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 peru. Pode dar ele, pode dar ele. Nossa, que pôr de banca esse. Tropei uma... Aqui, desce. Boa. Calzinha aí, dog? MW, eu não queria falar não, mas... Eu já vou ser um coach melhor que você, pai. Fecha isso, fecha aí que eu pego de comer. Vai, ele. Outro xuxa. Tem um xuxa. Vai, joga, confia. Isso é a última. Boa. Boa, ele jogou muito, mano. Meio não tem nada, galera. Tô parado aí. Morri, MW. Nossa. Desenharam? Tá lá, MW, tá lá. Troca aí com esse cara. Segura, fica vivo, velho. Fica vivo, velho. Fica vivo. Vou ficar aqui tomando um café. Não, viu, já amassou os caras aqui agora. Caso, né? E você tá desanimando os caras a jogar CS, pai. Esses caras vão querer jogar pro Valorante. Ó, pontinha. Ih, pai. Caiu minha net, velho. A minha também. Ó, MW. Ah, então foi... Não, MW. Tá chato, mano. Boa. Calma, calma. Então não foi só aqui, não. Caiu, velho. Vou pegar esse cara de engol, mano. Vou pegar esse cara de engol. Vem cá, ô, Guita, me dá essa mole. Tô entrei no tapete, galera, com você. Peguei o xuxa. Vou bangar. Banguei uma tapete, tem uma areia. Tô cego. Headshot, headshot, headshot. Tapete. Boa. O cara é alp B. Aqui, ó. Vai morrer. Achou o virei conteúdo, mano? E pá. Hoje a noite no canal. Das... Que firmeza, mano. Esse homem tem gente boa. Nossa. Nossa. Vou ganhar tapete aqui de novo. Não tem ninguém jogando tapete. B, mais um B. Hum, pior que eu joguei muito. Poderia ter feito, mano, disso um highlight, mas não deu. Vou falar que se ganhar esse round aí vai ser difícil pros caras, viu? Tá chovendo no inferno? Ué. Colocaram uma nuvem lá. É xuxa. Nossa. Ai. Boa, MW. Mais um, mais um. Boa. Boa. O CS gaúcho respira. Nossa, adorei. É bom. Gostei. Vamos jogar de SG esse round aí, rapaziada. Tá no meta. Tá louco, SG tá muito god, cara. Vamos ver se tá boa mesmo. Nossa, tá boa mesmo. Oita, buguei aí. Tô bem mal aqui. A MW, te ajudei com uma bug. Tá headshot. Tentei facar, não deu. Tá headshot, dog. Ai, tem dois. Aí, ó. Esse continua com a estacar ainda, tá? Nossa. Valeu, valeu, valeu. Tô bem. Ô, galera, agora eu vou passar uma calma aqui de frente, ó. Todo mundo compra uma HE. Só o MW que não. Aí a gente vai fazer o famoso G2. São quatro HEB batendo essa banana. E só o MW ali, mano. Só no meio. Hum. Tem tapete 1. Tudo lá. Eu acho que tem defuso, tem defuso. É teu, MW, é teu. Eu vou fazer teu mano, confia. Ah, tá. Caiu já, caiu. Boa, 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 boa. Não vou não implantar. Linda. Nossa, quietinho, quietinho. Parei, arei último. Arei último. Facô, facô. Facô, facô, facô. Boa, boa, rapaziada. Boa, 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 boa. É, galera, um bom jogo. Aí, ó. Tem vindo, tem vindo. Tem rush. Nossa, caramba. Pegaram o saco, já. Tomei. É, de longe eu tô. Nossa. Fiz grana aqui. Dois cavs tagados. Dois cavs tagados. Eu fiz grana aqui, hein. Lindão. Ó, on the way. On the way. Boa. Quem quiser saber se on the way tem no canal do Luquinhas. Eu nem sei se o Luquinhas postou esse vídeo, velho. Ele não postou ainda, mas ele vai postar. Ó, eu vou fazer bug file lá que eu aprendi. Pode ir lá, os dois. Vai fazer dar? Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Precisa dar. Vem aqui agora, mano. Boa, 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 boa. Último é faca, tá? Tá, 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 tá. Ah, galera, esse kitzinho aqui com a Karambit também tá brabo, mano. Qual que vocês preferem? Andora com Karambit e Safira? Ou Vice, né, que é a Luvinha Rosa com o M9 Blue Jam? Eu, mano, eu fico bem dividido, eu gosto dos dois. Último faca, hein? E agora, cadê o cara pra nós passar a faca? O que não é faca, então? Caramba, virou Uber isso aqui. Deve ter que cair tapete, velho. Ih, rapaz. Tá no... Tá no caverna ali, caverna. Não vai dar. Eu vou pegar a faca. Parabéns pela M9, linda. Eita. Ali, costinha. Que marotou, MW. Vai direto. Diretinho agora, cê ganha. Valeu. Boa. É, num... Que lindo, hein, galera. Vamos, clã! Já diria, meu amigo MWHS. Se inscreva no canal, um milhão de inscritos tá quase aí. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, eu vou ficando por aqui. Vamos pro próximo vídeo no canal, com o show 1337. Fá! 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 Tchau.